oi meus amores hoje estou aqui para conversarmos sobre como é ter um yorkshire como é gostoso ter um bichinho como esse a sofi limpa da povó não é meu amor é muito gostoso gente é uma raça deliciosa se tem em casa mas antes de nós falarmos sobre o yorkshire eu queria pedir para vocês irem lá no instagram para dar uma curtida visitar-se no facebook também as fotos e aí no youtube que vocês se inscrevessem e desse um like vai nos ajudar muito bom eu agradeço a todos de coração obrigado gente então voltamos hoje eu venho falar sobre essa raça aqui né essa que a gente tem em casa essa gostosinha aqui eles são aqui muito agitados é uma raça de pequeno porte ela é originária da inglaterra é tem várias cores tem preto canela azul bronze preto com dourado azul aço tem dourado tem várias coisas a gente sabe que tem várias coisas de de yorkshire tem tamanhos também diferente tem aquele micro bem pequenininho né temos várias cores de de york mas independente das cores dos tamanhos eles são muito parecidos e mas antes de nós escolhermos o nosso filhotinho é eu particularmente é não sei se todos sabem eu tenho um público e por não na uma época não pesquisar ter comprado ele não ter pesquisado pesquisado a origem do cachorro né a dos pais dele ele vem de uns pais agressivos estressados e não é um cachorro amigável ele já me mordeu algumas vezes a mão dos meus filhos então assim ele tá aqui até no chão aqui mas ele é na dele não a gente se a cair dentro do limite dele porque se ele se estressar ele pode morder ele não gosta de filmagem ele não gosta de foto raridade quando a gente consegue fazer alguma coisa desse tipo então quando meu filho resolveu comprar uma cachorrinha maior aqui nós já tivemos esse cuidado por isso que eu chamava de natinha porque foi meu filho que comprou então nós já tivemos esse cuidado de saber se os pais eram assim muito calmos tranquilos por isso que é bom que vocês procurem é um cachorro que tem pedigree mesmo que você não venha a querer adquirir aquele certificado procurem ver os pais dele se os pais eram agressivos se o pai já tranquilo porque levado gente é uma delícia olha ela não para mas é é gostoso agora levado é uma coisa mais estressada e cachorro que gosta de morder é que não tem limites como o meu cachorro corpudo é bem diferente então a primeira coisa procurem ver isso tá porque até nessa raça também temos cachorros estressados cachorros sem limites mas o ideal que você procure uma um criador um criador que tenha procedência que só cruzem os pais que sejam nesse nível que tenha seus pedigrees mesmo que você não queira o pedigree mas que tem essa origem essa descendência de cachorros tranquilos tá tendo isso você ser feito isso pronto você adquiriu uma das melhores razas por que a gente é uma raça muito gostosa é ela é carinhosa ela é corajosa ela é inteligente é confiante tem uma energia ela é apegada a gente ela adora um colinho ela adora criança ela adora visita então todo mundo que chega aqui ninguém vai ter medo dela porque ela vai para brincar ela vai para se divertir ela quer isso ela quer estar no meio da gente agitada e é muito gostoso é ela adora uma brincadeira né como vocês estão vendo e se você não der essa atividade essa brincadeira para eles eles vão dar uma forma vão ver vão estragar vão cavar vão ter um meio de botar essa energia toda para fora enquanto eles tiverem nesse um pique aí vocês procurem fazer o máximo possível por isso que eu invento é alguns brinquedos porque é nem sempre dá pra gente comprar né gente tem que ficar comprando mil brinquedos e eu não tenho esse dinheiro todo para ficar gastando com o cachorro fora que a gente tem que comprar uma boa ração né para que eles venham ter uma pelagem bonita tenha um crescimento adequado tudo na dentro do porte deles então a gente então se a gente quis adquirir um cachorro desse a gente tem que dar o melhor para eles por isso que eu invento tanto brinquedo porque também eles se cansam daqueles brinquedos velhos mesmo que eles voltem lá a brincar um pouquinho mas eles querem alguma novidade então eu tô sempre brincando inventando ó esse aqui é um deles ó mordedor velho eu vou ensinar também fazer um desses e tem outros aí pela casa que fica espalhado porque se não tiver espalhado ela vai roer um morto como já tem alguns maus ruídos porque a gente é de repente não tem o suficiente ainda para ela tá brincando com com eles então o que que eu posso dizer sobre o Yorkshire é uma delícia ter eu como vó de uma eu posso dizer que vocês podem adquirir porque vocês não vão se arrepender se vocês procurarem como eu falei um cachorrinho de um criador idôneo tudo certinho vocês vão ter uma das melhores raças na casa de vocês eles são amáveis adoráveis e tudo de bom é o que eu tenho que dizer para vocês tem um York né Sophie tem uma bicinha como essa vovodinha é muito gostoso gente muito obrigado por vocês estarem aqui me visitando curtindo se inscrevendo tô amando tudo isso tá bom então um super beijo para vocês e olha tenha uma gostosinha tenha uma gostosinha como essa ai meu Dalí e filha podem ter gente é uma é adorável tá vendo mesmo que ela ó tá mordendo meu dedinho mas é morder de brincadeira é tudo nesse sentido de brincar nunca vai te machucar beijos tem que te cair tá mordendo meu dedinho tem que medo